O que você está fazendo aqui? Neste escuro sem barba Só com muita cafeína mesmo Pra manter os olhos abertos Que coisa Eu, mil curupira Correndo a braquiária Não deixe suas ideias Alguma coisa no deserto leão Visto que já falei de só flores Nas paredes com lápis de tijolo Temos que vacinar esse carro Tocando cólera nessa guitarra No quintal de abóbora e velão Tava passando o táxi na mesa E essas formigas andam em cima da pista Quem foi que aplaudiu a porta? Tava afim de ver o que tem lá fora Temos que vacinar esse cão Tocando cólera nessa guitarra No quintal de abóbora e velão E velão O que você está fazendo aqui? Neste escuro sem barba Só com muita cafeína mesmo Pra manter os olhos abertos Que coisa Eu, mil curupira Correndo a braquiária Não deixe suas ideias Mas coração No seu relógio A catacumba já chegou ao teu encontro Lendo nos olhos o susto do passageiro Foi só um estouro de cano de descarga Desse silêncio o agarro esquiscando Dos tragos desse cigarro aceso A catacumba já chegou ao teu encontro Valeu moçada